Olá, queridos, graça e paz. O socorro da família. O Salmo de Davi, Salmo 121, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Davi fez este Salmo, eram tempos difíceis para ele. Todos nós passamos por momentos difíceis, tal como Davi, problemas, situações desagradáveis, coisas diversas que querem tirar a nossa paz. Consequentemente, somos levados a buscar solução, um socorro para nos trazer alívio e paz, para nós e para nossas famílias. Mas as pessoas procuram socorro em diversos lugares, buscam por pessoas ou por coisas que possam socorrê-las. E, é claro, não encontram. Estão procurando em lugar errado. O socorro verdadeiro está em Deus. Queridos irmãos, todos nós precisamos de socorro. E o socorro de Deus é certo, definitivo e suficiente. Os olhos de Davi foram além daquele monte que ele avistou. Ele conhecia alguém que não o deixaria sem socorro. Alguém que não precisava estar num monte ou em nenhum lugar estratégico para ser um porto seguro. Davi tinha sua segurança em Deus. Deus que ele conhecia bem. O Criador, o Soberano. Aquele que tem todo o poder nos céus e sobre a terra. Nosso irmão pastor Hernande Dias Lopes, certa vez, escreveu o seguinte. Abre aspas. Há uma conspiração declarada no mundo de hoje. Contra a família. Para destruí-la. Para enfraquecê-la. Para torná-la vulnerável. Sendo a família a base da sociedade, se destruírem a família, a sociedade entra em colapso. Há muitas forças hostis, há muitos inimigos, visíveis e invisíveis, declarados e sutis, que conspiram contra a família. As drogas, o divórcio, a violência, relativização dos valores e costumes, a questão do alcoolismo, a questão da corrupção, tão endêmica e sistêmica em nosso país. O pastor Hernandes continua falando. Ele diz mais sobre a família. Ele diz. E nós estamos vivendo este cenário. Onde o casamento é banalizado. Sexo é livre e irresponsável. Onde a nossa juventude mergulha de cabeça no álcool e nas drogas. Onde a roubalheira institucionalizada vai dinamitando o alicerce da ética, da justiça, dos valores absolutos. E tudo isso atenta e conspira contra a família. Eu acrescento ao que disse o pastor Hernandes o seguinte. O fato de estarmos vivendo um tempo sem precedentes para nós. Uma dura crise na saúde mundial. Onde muitos falam e explicam, mas ninguém tem certeza de nada. Juntando-se aí a isto os problemas econômicos gerados pela própria pandemia que deixam muitos desempregados e endividados sem ter a quem pedir ajuda. Mas acalme-se. Deus na sua infinita soberania não nos desampara. Não nos deixa sem socorro. Ele é sempre presente. Não precisamos ter medo. Ele cuida de nós com todo o seu amor. Fique em paz. Nada pode fugir ao controle do nosso Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. Para finalizar, quero ler dois versículos ainda do Salmo 121. Os dois últimos. Salmo 121, versículos 7 e 8. O que diz? O Senhor protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Amém. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.